Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma edição do podcast Touros e Ursos, o podcast do seu dinheiro. Eu sou Júlia Wiltschen, repórter do seu dinheiro, e hoje sou eu que estou aqui no comando das picapes para apresentar um tema, uma efeméride. Hoje o nosso programa é temático, especial, uma espécie de comemoração e análise crítica dos seis meses do governo do presidente argentino Javier Milley, um tema que tem sido bastante popular aqui entre os leitores do seu dinheiro, porque nós brasileiras estamos de olho no que acontece na economia argentina, tanto por motivos econômicos, um parceiro comercial do Brasil importante, e também por motivos de a gente quer saber se ainda vai continuar barato viajar para a Argentina, sempre tem essa questão. Bom, introduzindo aqui um pouco o tema antes de apresentar os nossos convidados de hoje, o presidente da Argentina Javier Milley está prestes a completar, como eu falei, os seus seis meses de mandato. Com um discurso radical contra a classe política e o peronismo, o argentino saiu vencedor de uma campanha eleitoral altamente polarizada e tomou posse no dia 10 de dezembro do ano passado. De lá para cá, o governo Milley promoveu uma maxidesvalorização do peso argentino e tem conseguido reduzir a inflação, além de já ter gerado superávit primário em quatro meses seguidos. Por outro lado, Milley já coleciona alguns embates diplomáticos, sofre forte oposição para aprovar privatizações e se vê diante de índices de pobreza que já chegam a quase 50% da população, o que tem gerado protestos e limitações aos cortes de gastos públicos. E para comentar esse assunto aqui hoje, eu vou receber primeiro aqui do time do Seu Dinheiro, temos um convidado que de vez em quando aparece por aqui, o Renan Souza, que é o nosso repórter mais de cripto, né, Renan? Mas ele também cobre aí todos os assuntos da Argentina. Seja bem-vindo, Renan. Obrigado, Júlia. Eu também sou setorista de Argentina aqui no Seu Dinheiro. Acabei acompanhando os primeiros meses do Milley, tanto antes da campanha quanto durante o governo agora. Sou eu que faço a maioria das coberturas aí do país, então é um prazer estar aqui. Legal. Obrigada, Renan, por ter vindo. E como nosso convidado especial aqui hoje para comentar e fazer um balanço aí dos seis meses de Milley, a gente vai receber o analista da Empiricus e colunista do Seu Dinheiro, Matheus Spies. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Júlia, Renan. É um privilégio para mim estar aqui com vocês. Obrigada, Matheus, pela sua presença. Vamos começar, né, já introduzi aqui o tema, então vamos já passar para a primeira pergunta. Matheus, eu queria que você começasse aí traçando o saldo desses primeiros seis meses do Javier Milley à frente da Argentina e aí passasse aí a sua análise, a sua avaliação. Afinal, o país melhorou ou piorou desde que ele assumiu? Pragmaticamente, se olharmos dados sociais, o país já estava numa situação muito ruim e, naturalmente, por conta da natureza do ajuste proposto pelo Javier Milley, do ponto de vista social, a gente observa uma maior contração das condições. O que eu quero dizer com isso? Socialmente, haveria, já sabíamos, uma deterioração das condições sociais, porque a natureza do ajuste do Milley, ele é, do ponto de vista fiscal, contracionista. Então, você tem redução de gasto e, como você tinha uma economia muito ligada à dinâmica do gasto público com os subsídios e estímulos, haveria uma perda do poder de compra da população. Então, socialmente, o que a gente tem observado era algo já esperado pela natureza, novamente, do ajuste. É que as condições sociais estão deteriorando. Isso não é de agora também. O país já vinha numa situação ruim. Então, é muito bom que fique claro que a Argentina passa por uma situação de anos de descuido econômico que colocou o país na situação que se encontra hoje. Portanto, seria imperativo uma solução que muitos consideram radical, mas que seria necessária para que houvesse esse balanço. Então, de um ponto de vista, você tem, de fato, condições sociais que já vinham ruim e pioraram e que devem continuar piorando. Do outro lado, você tem alguns sinais de um efeito, ainda que, pelo menos no curto prazo, já verificáveis, os ajustes estão começando a ter resultado. Agora, quais são eles? Queda da inflação, marginalmente, mês a mês, e também superávit nas contas públicas. Muito se discute a sustentabilidade disso, dado, primeiro, quanto desse ajuste será mantido e o quanto a população topa aguentar esse aperto nas próprias contas que está sendo realizado. Não é uma situação fácil de ser comentada. A grande verdade é que a herança do Milley, que ele tem dado, na verdade, é muito complicada. São anos de kirchnerismo, para além do peronismo, porque os peronistas, anti-kirchneristas que existem, estão até votando junto com o Javier Milley. São anos de kirchnerismo que fizeram muito mal ao país. E tanto é verdade que houve, até pouco tempo atrás, uma outra tentativa também associada a métodos ortodoxos de manuseio econômico junto com o Macri, que não deu um resultado positivo. Pelo contrário, ele sequer foi reeleito. Veio o Alberto Fernandes, e daí ele não se elegeria nem para síndico do próprio Peret, veio agora o Javier Milley. Então são várias tentativas de algum ajuste, e aqui veio a resposta mais radical e que tem seu efeito, do ponto de vista social, ruim, claro, mas já tem alguns sintomas, sinais, ainda que no curto prazo, vale lembrar, de que a Argentina começou um ajuste que tem dado um resultado diferente daqueles outros que ela tentou no passado. Legal. Então, Matheus, aproveitando que você falou desse custo político também, das reformas do Milley, a gente está vendo que teve uma queda no ritmo da redução de despesas públicas também. Em janeiro, elas caíram quase 40%, já em março, em termos reais, em comparação ao ano anterior, a queda foi de 35%, ou seja, o ritmo de corte está começando a diminuir. Acho que justamente porque o Milley não está disposto a pagar esse custo político, porque a aprovação dele gira em torno de 50% e a reprovação está no mesmo patamar. E um ponto muito importante também da economia argentina são as pensões e aposentadorias, que são o calcanhar de aqueles de qualquer governo. O próprio Alberto Fernandes tentou mexer nisso, não conseguiu. O Milley agora também está enfrentando essa resistência, tanto popular quanto nas casas legislativas. Então eu queria ouvir um pouco de você, quanto que a Argentina ainda tem espaço para mais cortes e quanto o governo parece disposto a pagar o custo político dessas cortes? Tem muito mato para cortar ali, e o mato é alto. Então você tem muito mato e ele é alto. Agora, o quanto ele vai conseguir cortar vai depender um pouco do quanto ele vai conseguir manter o manuseio do Congresso, que me surpreendeu positivamente. Aparentemente, a ala peronista não-crexnerista topa votar com o Milley porque sabe que é preciso de algum tipo de mudança e está disposta a ver alguém pagar o preço político por essas mudanças. Colocar na conta do Milley se der errado, se der certo, ele fala assim, não, a gente ajudou a aprovar. Mais ou menos isso que eles estão fazendo. E por isso que ele, inclusive, conseguiu passar essa lei ônibus, que foi desnutrida, vale dizer, ao longo de toda a sua tramitação, mas conseguiu passar várias coisas que o Milley pretendia. Outro ponto é o Plano Caputo, propriamente dito, que também propôs muitos cortes, foi adotado parcialmente e a gente já começa a observar que ele começa a ter uma certa saturação. Tem dois pontos aqui. Eu acho que a classe política argentina vai continuar, pelo menos no curto prazo, topando aprovar algumas pautas desde que eles as alterem para ter o respaldo e falar não, nós mudamos e por isso aprovamos. Pelo menos por enquanto, até que a popularidade dele comece a se desgastar. A gente já começa a ver alguma variação negativa nisso, mas ainda é muito resistente, ele ainda tem uma base de apoio grande. Porque até todo mundo sabe que precisa ter uma mudança, que essa mudança vai ser dura. Agora, quão duro vai ser e por quanto tempo o pessoal vai ter que aguentar esse ambiente mais duro, aí é a grande questão. E daí, olhando para frente, o ajuste fiscal do Millet, ele tem pouca sustentabilidade prática ao longo dos próximos anos. Ou seja, o que ele conseguiu cortar, meio que já foi. Agora, para ele cortar além disso, ele vai precisar de um apoio adicional da população e da classe política, porque eu já não sei tanto se ele vai conseguir. Isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é que as sementes que foram plantadas do primeiro ajuste vão começar a brotar e elas não são tão boas para a popularidade dele. E como todo bom líder latino-americano, ele vai começar a ser responsivo a isso, provavelmente. A menos que dê a louca nele e daí ele não ligue mesmo para esse tipo de coisa. Algo para ser provado. Mas, historicamente, todo presidente latino-americano, ele costuma ir por este caminho. Então, assim, eu sou bem cético em relação à sustentabilidade do ajuste fiscal do Millet. Eu sei que ele é necessário. Inclusive, a gente já vê alguns frutos positivos dele. Mas, precisaria de anos nessa mesma direção. E é difícil uma sociedade topar isso. É muito difícil. Talvez, sem o meio do caminho, de maior gradualismo, agora, que já foi um primeiro choque, com uma aceitação de que as coisas vão ficar ruins ainda por alguns anos. Que, ainda assim, socialmente, é difícil você falar que a sociedade vai topar. Então, eu sou bem cético com a continuidade do ajuste fiscal. Agora, ele me surpreendeu uma vez. Eu assumi. Eu estava errado. Eu achava que ele não conseguia aprovar. Conseguiu. Será que eu vou estar errado agora também sobre a sustentabilidade? Algo a ser provado. Eu, francamente, gostaria que eu estivesse errado. Que ele conseguisse aprovar mais coisas, que o ajuste continuasse. E que a gente pudesse já ver, em breve, não acredito que será no curto prazo, mas, em breve, uma economia argentina melhor, mas com vigor, né? Porque eles são nossos vizinhos. É importante que a economia deles seja bem. Ponto importante. O ajuste do Millet, ele é altamente recessivo também. Por conta da natureza ortodoxa, contracionista, que ele impõe ao quadro fiscal do país. Consequentemente, a gente deve ver uma pressão em PIB forte, que tem derivada ruim para o Brasil. Então, o quão antes a gente conseguir ver mais frutos positivos e profundos, desses ajustes, melhor para o Brasil também. Então, a gente tem interesse que os argentinos se deem bem. Não só do ponto de vista humanitário, que eles querem melhor do que eles estão, mas também do ponto de vista nosso, né? A gente tem interesse nisso. Então, assim, eu gostaria de estar errado nesse sentido de que ele vai continuar a conseguir aprovar. Só que eu tenho muito cidicismo em relação a isso. É natural que um governo que entre, ele tenha a maior chance de aprovar as coisas. É a lua de mel, que todo mundo chama, né? Mas essa lua de mel acaba, você é doutada, né? É, e a gente vê isso também nos governos brasileiros, né? Primeiro seis meses, primeiro ano, mas depois a coisa começa a ficar mais difícil. Você falou da economia argentina, né? Dos efeitos recessivos aí, dessas medidas do Millet. Mas o mercado, pelo menos até agora, tem se animado, né? Com o Millet e dado o benefício da dúvida ali para o presidente argentino. Tanto que o principal índice da Bolsa Argentina deu um salto aí de 66% em pesos e 31% em dólares desde que o Millet assumiu, né? Nesses seis meses. Enfim, essa pergunta aqui foi, quero deixar claro que foi o Renan que colocou na pauta, mas como a gente está aqui para falar de investimentos, isso significa que é hora de investir na Argentina, como o Elon Musk tweetou aí recentemente, quando conheceu pessoalmente o Millet, ou isso, enfim, a Argentina ainda é um país especulativo, isso só significa que a mola estava comprimida demais. E também vale lembrar que o Elon Musk falou que é bom investir na Argentina, mas ele ainda não colocou um centavo lá, né? É, tem isso também, né? Está animando a torcida, mas ele mesmo não se compromete. Eu gosto de fazer isso. Olha, olhando do ponto de vista de que andou bastante já, é natural que esses movimentos tenham processos de correções, isso faz parte do jogo. Só que vamos supor que existe a chance de continuar dando certo, dando certo no sentido de que o ajuste que ele está propondo agora dê frutos positivos para o futuro. É como comprar uma opção aqui na Argentina. Então, se prova correto ter uma posição ainda, pensando em América Latina, ter uma posição ainda que pequena em Argentina, porque é uma visão diferente. Mas parte considerável desse movimento de mola comprimida já foi. As pessoas apostavam muito contra antes, o pessoal estava muito cético quando ele entrou. Ele conseguiu entregar algumas coisas, veio bem essa precificação, agora poderia ter eventualmente uma correção. Mas olhando pragmaticamente para frente, eu entendo que não vai deixar o caráter especulativo, vai continuar saindo por um bom tempo até que você corrija todas as imperfeições e anomalias da economia, que vai demorar anos, na verdade. Mas, objetivamente, eu entendo que tem espaço em algumas carteiras mais arrojadas, mais sofisticadas, posições pequenas, para aproveitar uma continuidade eventual de ciclo. Olha só. Nossa. E mesmo o pacote de privatizações, Matheus, dentro delas tem algumas empresas que estão listadas em bolsa. Você tem alguma que você tenha em mente que, ah, dá uma olhada nessa empresa, olha aqui, olha ali. Nesse caso, especificamente, eu não faria stock picking de Argentina. Ah, sim. Eu faria algo mais beta de Argentina. Pegar um ETF de Argentina propriamente dito. Em relação às privatizações, tem muita coisa que a gente achava que podia ser privatizada, que aparentemente vai cair por terra também. E tem várias outras coisas mais radicais que ele propõe, que vão cair por terra ao longo do caminho também. Nós sabemos que, historicamente, histórias de privatização são acritivas para valor de mercado das ações, das empresas. Agora, se ele vai ser bem sucedido nisso, não saberia dizer. Ele tem várias prioridades, na verdade, para colocar na frente. Privatizações é uma delas. Eu prefiro surfar beta em termos de bolsa argentina hoje. Não forrer o risco de stock picking ali, porque daí fica bem mais delicado. Precisa de uma profundidade muito grande no país. Legal. E, Matheus, a gente falou agora do primeiro ano. Vamos tentar projetar isso um pouco para frente. O que pode dar errado para o Milley a partir de agora? A gente já viu diversas greves gigantescas tomando conta das ruas. As centrais sindicais mesmo estão convocando novas greves. As próprias congressistas podem, enfim, virar a casaca ali. A gente sabe como é o jogo político dentro das casas legislativas. Mesmo o pessoal que apoiava ele na pré-campanha também abriu mão. Os peronistas falaram, não, então vamos virar o jogo aqui. Enfim, é um xadrez político muito mais complexo do que o próprio brasileiro. Então, eu acho que eu queria ouvir de você o que pode dar certo e o que pode dar errado a partir de agora. Mas, principalmente, o que pode dar errado para o Milley, já que ele já conseguiu algumas vitórias junto ao Congresso e junto à sua plataforma política, né? Natural desgaste, eu vejo acontecendo. Dele para com o seu próprio eleitorado. Tem uma base fixa, assim como o Bolsonaro tinha a sua e assim como o Trump tinha a dele, que não vai desgastar. Mas tem o pessoal que está no meio do caminho, que está esperando alguma mudança, que vai cansar. Vai começar a ficar insatisfeito. Os protestos, eles são da ala que não votar nele nada. E a esquerda é organizada na Argentina, principalmente com os sindicatos, em grande parte por esse enraizamento que existe nos subsídios, etc. Então, essas greves, elas têm, em grande parte, caráter político e vão continuar acontecendo. E podem piorar ao longo do tempo, porque vai ter desgaste dele. E esse desgaste não vai só se traduzir em menor popularidade, mas vai também se traduzir em menor articulação do governo. É por isso que eu sou cético em relação à continuidade dessas reformas. É porque eu vejo isso acontecendo ao longo dos... É natural que isso aconteça. Todo o governo, não é domi-lei. Ele vai ter ainda mais dificuldades por conta da persona que ele é. Mas vale dizer que ele se mostrou uma pessoa muito mais moderada do que ele pretendia ser, né? Em relação às propostas que foram apresentadas, em relação à seleção da equipe, que foi muito elogiada, e assim por diante. Nomes que vieram com o Macri antes, vieram com ele novamente. Então tem uma linha aqui mais sóbria do que foi apresentada na campanha, né? Então já tem um milei presidente do que ele tinha na milei campanha. E vai ter um milei presidente maduro para além dessa lua de mel que a gente tem vivido até aqui, em relação às conquistas que são importantes na queda de inflação, superávit do governo, mas que também não se traduzem em benefício imediato. Pelo contrário, normalmente elas acontecem ao custo de malefícios sociais no curto prazo, e que podem continuar por mais tempo. E por isso eu vejo esse desgaste também em termos de popularidade. E acredito que, como vai demorar, as justiças do ponto de vista da oferta demoram mais para maturar, a gente vai ter também uma resiliência dos indicadores sociais, no sentido de não melhorarem tão facilmente quanto outros indicadores que a gente possa ver. Aos modos que a gente tem visto de ativos financeiros, né? Apreciação do peso argentino contra o dólar, ou a alta da bolsa, que as pessoas não comem esse tipo de coisa, mas são vetores que a gente pudesse acompanhar também. Mas elas não vão acabar... Vai criar até uma sensação de descolamento e de desigualdade, que pode ser prejudicial adicionalmente ao Millet. Tá certo. Legal. Acho que a gente cobriu aqui muitos tópicos importantes desses primeiros seis meses do Millet. Eu queria passar agora para a segunda parte do programa, o bloco dos touros e ursos. Mas antes, dar aqui alguns recados, né? Como de costume, nós estamos presentes, o touros e ursos está presente nas principais plataformas de áudio na internet, como Spotify, Apple Podcasts. A gente também está presente no YouTube do Seu Dinheiro. Queria aproveitar aqui para pedir para todo mundo aí que está ouvindo e assistindo a dar o seu like, fazer sua inscrição no canal, ativar o sininho para receber as notificações. sempre que a gente tiver novos conteúdos. E celebrar aqui também uma marca, né? Que a gente atingiu essa semana. O touros e ursos vai ganhar um tourinho honorário aqui essa semana porque o YouTube do Seu Dinheiro, o canal de YouTube do Seu Dinheiro, atingiu aí os 100 mil inscritos. Finalmente essa marca importante aí... Parabéns. É, do YouTube, obrigada. Enfim, vamos rumo agora aos 200 mil, né? E se você não tiver inscrito, eu peço aí que se inscreva para a gente atingir aí as próximas marcas, os próximos recordes aqui para nós. Bom, vamos passar então agora para o bloco dos touros e ursos, né? Lembrando sempre os touros são aqueles que estão em alta, né? Que estiveram em alta na última semana, quem mandou bem na última semana, tanto no mundo dos investimentos, quanto dos negócios, quanto no noticiário geral, né? A gente aqui não tem limitações para essa escolha. E os ursos são aqueles que não mandaram tão bem, que estão em baixa, que estão num momento difícil. E sempre lembrando que aqui vale a máxima da roda da fortuna, né? O touro de hoje pode ser o urso de amanhã, o urso de hoje pode ser o touro de amanhã, enfim, altos e baixos aí acontecem para todo mundo. Não se trata de uma preferência pessoal nossa, mas de realmente quem objetivamente foi bem e foi mal na semana. Como sempre, a gente começa aqui, Matheus, com o nosso convidado e eu queria pedir para você começar apresentando quem foi, na sua opinião, o urso da semana. Fernando Haddad, que decepcionou bastante o mercado com a fala relacionada à meta de inflação. A gente vinha há algum tempo esperando o decreto de meta contínua, que foi uma promessa do governo no ano passado, e o ceticismo dele em relação à meta de 3% no Brasil acabou soando bem mal, né? Desnecessário, uma fala pé trocado, que teve consequências para o mercado, que já está desancorado em termos das suas expectativas. Em outras palavras, o que eu tenho observado é que a gente vai entrar agora num ciclo de reuniões do Conselho Monetário Nacional e que o mercado vai ficar sempre ansioso. Então, foi ruim a fala. Não acredito que seja sem mérito a discussão de eventualmente debatermos a meta fiscal. Meta fiscal não, meta de inflação. Perdão. E meta de inflação, se debatida de maneira técnica, é muito válida. Mas demora um debate técnico sobre esse tema. A pressa de paper do Banco Central, e assim, leva anos muitas vezes, e tem um caráter muitas vezes até academicista. Não politizado, como foi tentado fazer no ano passado. Então, o resgate dele vai até contra o que ele tem trabalhado, de tentar ancorar as expectativas, a despeito da ala política do governo. Então, foi uma fala ruim, pé trocado, teve consequências ruins para o mercado, e por isso ele foi o meu urso da semana. Tá certo. Renan, seu urso. Bom, meu urso da semana, Júlia, é, na verdade, um filhote de urso, né? Um urso meio incubado, ainda filhote, porque vai para o Rishi Sunak, o primeiro-ministro do Reino Unido. E aqui eu peço licença para quem nos assiste para eu fazer uma breve explicação sobre isso. O Partido Conservador, do qual o Sunak faz parte, ele está muito descontente com a melhora da economia. Achava que a economia tinha que melhorar num ritmo um pouco mais acelerado, né? E aí, já prevendo que ela não ia melhorar o suficiente para as eleições que estavam marcadas para janeiro do ano que vem, o Sunak pediu autorização, né? E dissolveu o parlamento e antecipou as eleições. O problema é que não é garantido que o Sunak vai conseguir voltar a ser primeiro-ministro e manter a hegemonia do Partido Conservador. O favorito na corrida é do Partido Opositor, o Partido Trabalhista, o Keir Starmer. E se ele ganhar, ele vai pôr fim numa hegemonia de quase 15 anos do Partido Conservador à frente do parlamento inglês. Então, como são muitas variáveis, são muitas coisas que podem dar errado, e o custo político disso para ele pode ser muito alto, na minha visão, ele é o urso da semana, porque se der errado, vai dar muito errado. Se der certo, lógico, o Partido Conservador vai manter essa hegemonia ad infinitum aí, né? Mas se der errado, o custo disso pode ser muito alto para ele. Pode ter sido um tiro no pé. Posso comentar isso rapidinho? Claro, opa. Ele vai se dar mal, mas assim, eu tenho um ponto aqui que eu acredito que o processo de deterioração da popularidade do Partido Conservador britânico seja mais culpa da composição do partido do que dele. Porque, na verdade, em 2019, antes da pandemia, o Partido Conservador veio de uma vitória acachapante contra o Partido Trabalhista, com o Boris Johnson, que é uma pessoa super controversa, mas popular. E de lá para cá, claro, teve a pandemia, tem um milhão de coisas, o desgaste do próprio Boris Johnson, e a falta de harmonia no interior do partido impediu com que ele conseguisse debelar essa crise. O Richie Sun, coitado, dentre os que a gente teve ao longo dos últimos anos, inclusive, acima da própria Tereza May, ele é o mais competente, talvez, desses primeiros ministros conservadores. Podemos debater se ele é mais competente que o Cameron, mas ele estava lá atrás, faz tempo que ele foi primeiro-ministro. ele começa, né, depois do Brown e etc. Então, assim, dessa hegemonia de quase 15 anos. Então, o Urso, para mim, está mais no Partido Conservador do que nele. Porque é o seguinte, ele provavelmente viu que as pesquisas estão andando ele muito para trás, ele vai perder e vai ser uma virada, assim, bizarra, considerando a composição de 2019 para a composição que vai ser agora. Ele podia chamar até depois. A gente teve alguns dados de atividade melhor do que os previstos, mas foram muito marginais. Qual seria a cabeça de uma pessoa que está crente que as coisas vão continuar melhorando? Esperar o máximo possível, até para cortes de juros, né? Se, caso venham, poder maturar sobre a economia. O Rishi Sunak é um ex-head fund manager. Então, assim, ele entende para onde a economia está convergindo. Provavelmente, ele está olhando para a economia e falando... E olhando para a taxa de popularidade. E olhando para a governabilidade, considerando as derrotas. A gente falou assim, this is as good as you are going to get. Não existe como melhorar daqui para cá. Então, a gente vai logo agora, porque eu não vou governar até o final do ano, eu não vou ficar aqui perdendo tempo. A gente faz, a gente segue o jogo. Ele mesmo, né? Todo mundo vai em eleição geral, enfim. Então, acho que assim, eu acho que é mais urso, coitado. Porque eu tenho... É o filhote de urso. Eu acho que sim, pode ser um filhote de urso. Pode ser. Daí é o filhote dos ursos ali. Dos ursos conservadores, né? Que errou muito. E principalmente, eu acho que a grande frustração ali foi a Liz Truss. Tivesse sido ele no lugar da Liz Truss, que deveria ter sido, caso fosse ouvido, os parlamentares que elegeram ele majoritariamente. Só que ele não teve a maioria. Daí foi para a eleição dos filiados ao partido. Daí ele perdeu da Truss, que conseguiu trabalhar melhor a base do próprio partido. E daí ela veio e foi, se eu não me engano, ou a mais curta, mais breve. Mas não durou o período de um alface fora da veladeira. Foi, exatamente. Foram 49 dias. Eu só não sei se ela é a primeira-ministra mais curta ou a segunda, mas que seja. Foi horrível, foi um desastre. Quase que quebrou a indústria de fundos de pensão. O Partido Conservador, portanto, fracassou em eleger um líder que sucedesse, o Boris Johnson, que levou o Partido Conservador para a maior vitória, desde que ele entrou. Aliás, maior do que o próprio Cameron lá atrás. Então, assim, foi mais problema do partido em ter conseguido, não ter conseguido ter a liga necessária para colocar ele direto. E daí, cara, a perda de popularidade pós-Truss é permanente. O que foi feito ali, o pessoal não vai voltar. E agora, para os conservadores voltarem, pode demorar. O próprio Partido Trabalhista está bem fraco agora, na realidade. Não vai ter tanta força como teve com personalidades, como o Tony Blair, por exemplo. Mas, ainda assim, vai conseguir dar uma resposta nas urnas que vai ser mais do que proporcional ao que o Partido Conservador tirou dos partidos trabalhistas há alguns dos últimos anos. Fica aí a minha explicação do Urso da Semana, então. Bom, mas achei boa, achei legal esse debate para trazer aqui. É, não, a gente estava falando na redação, né, Renan, que realmente estava cotado mesmo para ser o Urso da Semana aqui no programa. Bom, eu vou para o universo corporativo agora. Agora, eu escolhi com o Urso da Semana as lojas Renner, né, cujas ações estão aí com uma queda de mais de 11% essa semana na Bolsa Brasileira. E a Renner vem passando aí por um momento difícil, já do ponto de vista macroeconômico, né, como outras varejistas sofrendo bastante aí com juros altos, né, os juros futuros elevados, o Selic também elevado, e com perspectivas de quedas cada vez mais amenas, né, a gente achava que ia cair mais, agora acho que vai cair menos. Essa semana a gente teve, nos Estados Unidos, o Federal Reserve, o Banco Central americano, divulgou a ata da sua última reunião de juros e mostrou que ainda um discurso bastante duro aí indicando que os juros por lá também devem continuar altos aí por mais tempo, que a inflação não está sendo tão benigna assim, e se antes as apostas aí de corte de juros nos Estados Unidos para setembro tinham se elevado, elas voltaram a cair. Então, o cenário aí de juros, na última quarta-feira que foi divulgada a ata do Fed aí, foi bem ruim para as bolsas e a ação da Renner sofreu bastante. Mas teve também essa semana um acontecimento específico para lojas Renner, a corretora XP emitiu um relatório rebaixando a recomendação de Renner de compra para a neutra, indicando além dos problemas macroeconômicos, outros problemas aí que vêm atingindo também a Renner. Um deles é a questão do clima, mas bem, o que o clima tem a ver com uma varejista de vestuário? Tem bastante a ver e esse problema também não é inédito entre as varejistas de vestuário brasileiras, né? A gente está vendo aí um fenômeno El Ninho trazendo aí um calor fora de época, né? Um outono mais quente. A gente está vislumbrando aí também o início do fenômeno Laninha, que pode trazer aí um verão mais ameno. E com isso, as coleções das varejistas, entre elas a Renner, ficam aí meio trocadas, né? Então, os analistas da XP não esperam, por exemplo, que as vendas de Dia dos Namorados da Renner sejam muito boas, porque isso tem impactado negativamente a coleção aí de outono e inverno, o fato de que está fazendo calor, né? E mais para frente, pode ser que a coleção Primavera-Verão seja impactada por um verão não tão quente. Então, as vendas de Dia das Mães já foram mais fracas do que o esperado. Então, os analistas estão achando aí que isso vai impactar negativamente as vendas da Renner. E também outro fator que são as enchentes lá, aquele desastre climático no Rio Grande do Sul. A Renner teve que fechar lojas temporariamente por lá. Foi 4% das unidades da Renner foram fechadas por lá, né? E a XP avalia que cerca de 10% das vendas brutas da varejista podem ser impactadas por esse evento no Rio Grande do Sul. Então, realmente é uma conjunção de fatores que não estão favorecendo. E por causa disso, a gente vê aí as ações sofrendo na Bolsa. E essa é a minha escolha também de urso da semana. Bom, queria passar agora para o lado mais positivo, né? Falar agora dos touros, quem mandou bem nesses últimos dias. E eu queria novamente começar pelo nosso convidado, Matheus. Quem é o seu touro da semana? A NVIDIA. Com resultado brilhante. Empresa de, agora, mais de 2,5 trilhões de dólares de valor de mercado. Mesmo com esse tamanho, né? Mesmo com esse tamanho, ela consegue crescer seu valor de mercado mais 10% só hoje. Ontem estava 2,3%. O resultado, não só no top line, no bottom line, mas também no guidance, acima do esperado. E é algo que, provavelmente, a gente está vendo uma empresa que vai ser a mais oleosa do mundo muito em breve. Caminhando para quebrar novos recordes de valor de mercado. Então, para mim, é a grande campeã, pelo menos até aqui, né? Desse ciclo de investimentos CAPEX e de inteligência artificial. Que parece ser a nova fronteira mesmo para o setor de tecnologia. Como o Jensen Huang falou, né? Uma nova revolução industrial. Parece que é isso mesmo para onde a gente está caminhando. E, graças a esse excelente resultado, que eu acredito que vai continuar batendo ao longo dos próximos trimestres. Eu sou otimista com os papéis da companhia. O que fazem dela, para mim, é o touro da semana. Legal. Você diz que continua otimista com os papéis da companhia. Então, não subiu demais. Eu recomendo. Eu acho que tem. Porque eu acho que ela vai ser a mais valiosa do mundo mesmo. Eu acho que ela vai bater 3 trilhões com certa facilidade até. Principalmente se cortarem juros no segundo semestre. E vai continuar. A NVIDIA, realmente, inclusive, cada vez mais, né? Os nossos leitores no seu dinheiro estão querendo acompanhar essa empresa. A gente fez a cobertura aí desse balanço essa semana. E a NVIDIA realmente mandou o brasa. Vamos lá, Renan. E você? Qual é o seu touro da semana? O meu touro da semana vai para uma queridinha do meu universo, que é o universo cripto, né? Que é o Ethereum. Que ele saltou mais de 25% na semana. Superando a alta do Bitcoin, que agora está em torno de 5% nos últimos 7 dias. E tudo porque uma notícia de que, recentemente, a SEC voltou a avaliar a possibilidade de liberar o mercado para ter o primeiro ETF de Ethereum Spot, né? Que é o Ethereum à vista. A principal diferença de um ETF, né? Para quem não acompanha muito esse mercado, um ETF à vista para um ETF de futuros, é que o ETF à vista, a gestora ou o banco que está cuidando daquele ETF, precisa ter aqueles tokens, aquele ativo em caixa. Ou seja, ela precisa comprar eles para poder disponibilizar esse ETF. Então, assim como aconteceu com a aprovação do ETF de Bitcoin Spot, a tendência é que, se esse ETF for aprovado lá nos Estados Unidos, o Ethereum também tenha uma valorização muito grande, né? Desde a aprovação até hoje, o Bitcoin saltou mais de 60% no ano. Só com a previsão da aprovação do ETF de Ethereum, o Ethereum já superou essa valorização no ano, sendo que ele ganhou 30% só essa semana. No ano acumulado do ano, são 66% de alta, superando o Bitcoin. Então, acho que ele é o touro da semana. Até o presente momento, enquanto a gente está gravando aqui, ainda não foi aprovado, a SEC ainda não liberou, mas a expectativa é de que isso aconteça ainda hoje, talvez mais tarde, ou, enfim, só quando a SEC quiser, mas a expectativa é que essa aprovação aconteça ainda hoje. Então, bem possível que quando vocês estiverem ouvindo e assistindo esse programa, já tenha rolado, né? Muitos dos nossos touros e ursos aqui estão no meio dos acontecimentos e quando o programa sai, alguma coisa já mudou para eles. Bom, eu vou encerrar aqui então com o meu touro da semana, que é um touro, é um touro inusitado, porque essa pessoa, né, uma pessoa escolheu uma personalidade, ela faleceu já há bastante tempo, mas está em alta. Eu estou falando do escritor Machado de Assis. Machado de Assis como touro da semana no touros e ursos? Sim, porque simplesmente o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, a versão em inglês, uma tradução em inglês, foi alçado ao primeiro lugar dos mais vendidos da Amazon de livros latino-americanos e caribenhos nessa última semana. Mas o que aconteceu? Por que que Brás Cubas, com perdão aqui da piada, por que que o Brás Cubas ressuscitou, né? Porque uma, me corrija se eu estiver errado, Renan, você que é jovem, uma booktoker, que é uma tiktoker que faz resenhas de livros. Então, para quem não está no tiktok, isso é algo que acontece, tem pessoas fazendo resenhas de livros no tiktok. Uma escritora, na verdade, ela é até uma mulher mais velha, assim, de meia-idade, né? Ela não tem o perfil dos tiktokers que a gente imagina, assim, não é uma jovenzinha. Uma escritora, ela faz essas resenhas literárias no tiktok. Ela é americana, né? O nome dela é Kourtney Henning Novak. E ela está fazendo um projeto bem legal, eu achei, em que ela está lendo um clássico de cada país do mundo em ordem alfabética. Então, de, sei lá, Austrália até Zimbábue, né? E ela estava, estava agora recentemente, nessa semana saiu o vídeo que ela está em Brasil, ou seja, ela ainda está na letra B. E ela escolheu, sugeriram para ela, como um clássico brasileiro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Ela está lendo uma versão em inglês, uma tradução, e ela amou, e ela fez um vídeo super elogiando o livro, dizendo que, por que vocês não me avisaram que esse é o melhor livro já escrito? Elogiando bastante a tradução também, dizendo que a tradução era impecável, e dizendo, agora eu preciso aprender português para ler no original, meu Deus, eu ainda tenho que ler de Brunei até Zimbábue, e para mim já encontrei o melhor livro, só faltam 100 páginas, o que eu vou fazer quando acabar, né? E viralizou esse vídeo, e aparentemente as pessoas foram realmente influenciadas a comprar, e lá está, de novo, Machado de Assis, na lista de bestsellers. Eu não sei como ele reagiria a essa notícia, se ele pudesse ficar sabendo. Acho que bem. Acho que bem, né? Acho que ele ia ficar feliz, ele gostava de fazer sucesso, mas ele era jornalista também, além de ser escritor, né? Então ele devia ser meio rabugento, né? Eu imagino uma persona meio rabugenta, e eu imagino também assim, ele não era um cara que, apesar de hoje ser considerado o maior escritor da língua portuguesa, ele não fazia só isso da vida, né? Ele não vivia só de literatura. Eu acho que ele ia achar legal, acho que ele ia achar legal, mas ia ser um pouco desconfiado, assim, mas como assim? Ele ia perguntar o que é TikTok, o que é BookTok. Quem é essa mulher, uma americana, falando ali das pessoas comprando? Enfim, mas muito legal, mostrando que, mesmo nessa época de vídeos de 15 segundos e conteúdos tão descartáveis, né? Cada vez mais descartáveis, o clássico ainda é um clássico, né? E mesmo, e consegue aí até se internacionalizar. Bem, vou ficando por aqui, vamos terminando por aqui o nosso podcast Touros e Ursos. Eu queria agradecer muitíssimo a presença do Matheus. E Matheus, conta também um pouco para o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, como que eles podem acompanhar o seu trabalho? Claro, eu trabalho na Empiricus, eu escrevo diariamente uma newsletter matinal, Mercado em 5 Minutos. Se você tem seu e-mail cadastrado na Empiricus, você consegue acompanhá-la. Ela tem a versão gratuita e tem a versão paga também, mas a gratuita já cubre basicamente tudo o que acontece ou está para acontecer naquele dia específico no mercado. E dentro da Empiricus, eu estou responsável, junto do Felipe, né? Miranda, que é o nosso estrategista-chef, para algumas séries, na palavra do estrategista, Double Income, em que eu consigo contribuir com ideias de investimento e diferentes tipos de ideia. A palavra do estrategista é bem plural, Double Income é bem focado em renda e tem a coluna no Seu Dinheiro também, todas as terças-feiras. Isso mesmo, acompanhe lá no seudinheiro.com as colunas do Matheus às terças. E queria agradecer também, muito obrigada pela presença, Renan, mais uma vez, que venham outros programas aí com essa nossa parceria. Que a gente possa se reunir mais vezes aqui, Julia. Acho que é o primeiro programa que a gente faz junto, né, do Seu Dinheiro? Acho que eu e você sim. Acho que a gente já fez com o Vini, mas só nós dois, acho que é inédito. É inédito. Então, parabéns para o Seu Dinheiro, que chegou a 100 mil visualizações. 6 mil inscritos. 100 mil inscritos. E parabéns para nós, que o projeto continue assim, de vento em popa, né? Que venham os 200 mil. Muito obrigada aí a todos os que nos ouviram e nos assistiram. E até a próxima.